Fala galera, eu sou a Júlce E eu sou a Darlene A gente tá aqui pra falar sobre o canal Domínio Rumo Negro Se vocês querem saber tudo sobre o Flamengo, acompanha o canal aí E a gente também, o Flamengo, tá aí no canal Valeu! Fala rapaziada, estamos de volta! Pois é né, hoje pela manhã o Flamengo realizou o seu primeiro treino após aí os três dias de folga E a gente vai trazer algumas novidades aí pra vocês, algumas informações pra vocês, tá? Mas antes de trazer essas informações, queria pedir pra vocês meus amigos, humildemente Deixa o seu like aí no vídeo, cara É muito importante pro YouTube entender e compartilhar o nosso vídeo, tá? Se você não deixar o like, a gente não vai conseguir ter mais divulgação do nosso trabalho E outra, se você é novo no nosso canal, não conhece Convida a conhecer o nosso perfil aqui, tá? Se inscreve no botãozinho vermelho que tá aqui embaixo Se inscreve e deixa o like também, que é muito importante Valeu gente, conta aí com o apoio de vocês Bem, vamos lá rapaziada, o Flamengo realizou o treino de hoje, né? Vocês viram o treino hoje pela manhã E aquelas imagens que são imagens que não ajudam muito a gente a entender um pouco como é que funciona o treino do Flamengo Mas o mais importante foi que a gente soube que o Arrascaeta realmente não foi a campo E vai começar a trabalhar, né? A parte, vamos dizer assim, a parte física e tratar da lesão O Arrascaeta, pessoal, não foi a campo hoje Ficou no departamento médico pra se tratar O que poderia já ter acontecido desde a segunda-feira Então, na primeira atividade, após três dias O que mais chamou atenção foi o fato dele não ter ido a campo O Uruguai ficou no departamento médico tratando da lesão na coxa, tá, pessoal? Então, Arrascaeta tá contundido aí No adutor da coxa esquerda Decorrente aí do problema no público, tá? O Uruguai, inclusive, foi para o sacrifício na vitória por 3x1 sobre o Vasco no último domingo E agora, apresentando essas duas, o jogador achou melhor entrar em campo Já que se tratava de uma partida decisiva Acabou achando melhor entrar em campo Acabou agravando mais ainda a sua lesão Com isso, né? O jogador ficou no departamento médico Vai ser preparado pra esse confronto contra o Fluminense O jogo que será disputado aí no dia 1º de abril, às 20h30 Vai tratar E vamos torcer pra que o Flamengo consiga recuperar o jogador a tempo O grande problema é que quando o jogador começa a tratar uma lesão Depois de tratar a lesão na parte lá do médico Ele vai ter que se recondicionar fisicamente Vai ter que se preparar fisicamente pra poder jogar a partida contra o Fluminense Isso é que é o grande problema aí A comissão técnica do Flamengo, né? Contudo, espera contar com Arrascaeta pra esse jogo final do Carioca O Vitor Pereira, pro outro lado, sabe que Pelo menos no jogo da volta Pode contar aí com Arrascaeta No primeiro momento é uma grande dúvida, né? São nove dias aí pra ele que ficar pronto Então caso ele não fique pronto O Flamengo pretende pelo menos lançá-lo no jogo de volta Até lá ele vai fazer esse tratamento Mais uma vez questiono O Flamengo em função do Arrascaeta Podia ter voltado antes Pra poder começar a tratar essa lesão E dar tempo aí pra que o trabalho seja Tivesse uma eficácia melhor Mas infelizmente Não aconteceu Agora é torcer pra que o Arrascaeta Volte e volte bem aí Bem, vamos lá pessoal Seguindo aqui, né? As nossas informações, né pessoal? O Departamento Médico do Flamengo Tá trabalhando Tem mais uns dois ou três jogadores ali Que precisam de estar à disposição O Bruno Henrique Tá aí no processo final Mas não tem garantia de participação Nas finais aí do Campeonato Carioca O Léo Pereira sente ainda alguns desconfortos Treina com o grupo, mas não tem garantia Felipe Luiz tá treinando com o grupo Então o Departamento Médico Tem aí apenas o Pablo Que é novidade Vai trazer um tratamento também Estamos aguardando aí Pra ver como é que tá o processo Tá? E o Vitor Hugo Que voltou ontem, né? Voltou muito bem Inclusive marcou o gol dele, né? Os jogadores cedidos aí pelo Flamengo Deixa eu até pegar a imagem deles aqui Acabaram participando de ontem Do jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20 E acabaram construindo aí O placar de 4x3 aí Sobre o Red Bull Bragantino E pessoal, vamos lá Vamos ao que interessa Estão aí os meninos, né? Mateusão, que é muito questionado pela galera Tá? Mas vamos lá Os meninos foram os responsáveis Pela vitória aí do Flamengo Os que estavam no profissional do Flamengo Muitos deles aí mostraram Que realmente tem condições De assumir o protagonismo no Flamengo E aí vem o grande lance da parada Tá? Vitor Hugo Mateusão Mateus Gonçalves Fizeram os gols aí na vitória Por 4x3 diante do Red Bull Tá? E fazem parte de todo um processo Tá? O Flamengo parece Que pretende implementar Né? Uma Como é que eu vou dizer pra vocês? Vai tentar mudar o planejamento Tá? E vai fazer uma reformulação do elenco No meio do ano A chegada de jogadores aí Será muito importante aí Pra essa reformulação Tá? E esses jogadores que atuaram aí São peças Ah, o Mateusão Mano, o Mateusão também tá no lote Tá? Mas jogadores como O Vitor Hugo Jogadores como O Matheus Gonçalves O Matheus França Né? São jogadores que estarão aí Cada vez mais disputando Vaga Vaga de titular no time Não vai ter aí Segundo o que falaram A tal da Tolerância aí Pelo tempo de casa E sim Vão colocar A meritocracia em vigor Eu acho E é o que eu espero Dessa diretoria E dessa gestão Do futebol do Flamengo Que se dê oportunidade Para os jogadores O Matheus Gonçalves Tá pronto, cara Não tem mais O que ficar retardando O lançamento do jogador Como titular desse time Ele precisa estar atuando Ele precisa jogar Então é importante Colocar esse jogador Que é um jogador Que desequilibra Qualquer partida O gol dele ontem Foi um gol Que realmente mostra O que é o futebol carioca O futebol de um jogador Que parte para cima E não tem medo De ser feliz Tá? Além disso Nós vimos o gol do Vitor Hugo Também Foi um gol mais simples De tudo Mas é um jogador Que está voltando de lesão E que deve também Contribuir muito Com o Flamengo E o França Que é um jogador Que o Flamengo Tem aí Falado Muitos clubes Já interessados O próprio Matheus Gonçalves A gente falou Com um dos representantes Do mesmo Que falou Que tem clubes Interessados nele E aí, meu amigo A gente tem que administrar Muito bem isso E dar oportunidade Para esses jovens E acabar com esse negócio De ficar vendendo jovens E trazendo velho Já no final de carreira Isso já não dá mais Para o Flamengo É gastar muito dinheiro Numa coisa Que já deu Que tinha que dar E aí vem o Flamengo Para encerrar a carreira Eu acho que esse processo Precisa ser começado O mais rápido possível E vamos ver Quem é que vai trabalhar Esse processo Uma coisa eu digo Para vocês Um retorno Um possível retorno Do Jorge Jesus Não faria com que Esses garotos Esses jovens talentos Tivessem a oportunidade Então, vamos lá Vamos com calma E vamos ver Como é que o Flamengo Vai proceder Nessa reformulação Do elenco Que é para ser feita Para ontem Tá? Bem E por último Pessoal Não menos importante Queremos destacar Aqui para vocês A situação Do Everton Ribeiro O Marinho Pessoal O Marinho E o Everton Ribeiro Que são dois jogadores Que tem contratos Encerrando no final do ano O Everton Ribeiro Pessoal A situação é muito clara O valor aí Pedido pelo jogador Para a renovação Pesa demais E o Flamengo E o Flamengo Trabalha aí Com muita cautela Para que as coisas Possam ser resolvidas Da melhor forma possível Vou abrir até a imagem Aqui do Everton Ribeiro Para vocês Tá? Deixa eu abrir aqui A imagem do Everton Ribeiro Tá aí o Everton Tá? E é o seguinte O Flamengo procura aí Com cautela Tentar fazer Com que o Everton Entenda Que os valores Já pagos para ele São valores bons E que ele precisa Entender aí Que ele também Já está numa idade E tudo mais Mas pessoal O fato é que O Grupo City Tá? O Grupo City Tem aí interesse No Everton Ribeiro E está monitorando de longe Além disso O Júlio Miguel Soltou aqui o pessoal Lá da MSL MSL Né? MLS MLS A Liga Americana de Futebol Também tem clubes Interessados no Everton Ribeiro E gente É fato O Everton Ribeiro Rapidamente vai ser incorporado A algum clube Caso ele não renove Com o Flamengo Ele tem ainda Muita qualidade Porém Ele está muito desgastado Precisa sim Do seu banquinho Eu sou a favor Da renovação do jogador Mas pelos valores atuais Nada mais Do que ele já recebe Já recebe muito bem Tá? Então o Everton Ribeiro Está nesse processo E isso está travado Em função dos valores Agora Tem muita gente De olho no Everton Ribeiro E no caso do Marinho Que eu precisava Falar para vocês Tem um fato Muito importante Aqui O Marinho Ele vem treinando Ele não aceitou a folga Treinou nos dias de folga E deu declarações Para pessoas Dizendo que Eu não estou no time Eu preciso trabalhar Para poder Achar O meu espaço Dentro desse time O Marinho Com certeza Já não está Nos planos do treinador Tá pessoal? Mas é um jogador Que tem que se dedicado E isso é o que a gente Queria ver Nos outros jogadores Tá? O Marinho fala Eu não estou jogando Eu não mereço folga Eu preciso trabalhar mais E conquistar É um cara trabalhador É um cara que se esforça muito Mas infelizmente O futebol dele Não se encaixa no Flamengo Para isso O Flamengo precisa De um outro atacante Vamos aguardar E o Marinho agora Também descartando Todas as possibilidades De ir para outro clube A gente vai aguardar Qual será o desfecho Final do Marinho Meu amigo Fala aí para mim Você renovaria Com o Everton Ribeiro? E o Marinho Você acha que ainda tem chance No Flamengo? Dá a sua opinião Fala aqui nos comentários Eu vou ler todo mundo Diga a sua opinião E fale também aí Dos garotos do Flamengo Você acha que foram Os meninos do Flamengo Merecem novas oportunidades Merecem chance nesse time Fala aí a sua opinião Eu vou aguardar Então é isso rapaziada Fique com Deus Uma ótima tarde A gente volta amanhã Às 9 horas da manhã Valeu